fotos, 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 eu deixo de beber 15 de 19 eu não vendi amigão graças a Deus mais um dia ai, mais um sabadão começando de ouro não é a câmera que ta ruim, não é eu que to terminando, é a estrada amigo então é isso ai galera, começando um sabadão vamos encerrar na semana de ouro, graças ao bom deus ai hoje vai ser só uma viaginha, agora é 5 e meia, 5 e meia horário de fusca é isso ai galera, vamos subir em busca da pedreira aqui o bairro chama sapucaia, sapucaia mesmo eu acho eu acho que aqui pertence a Betim já estamos ai, quem deus, passando devagarote por causa que os irmãos ta dormindo ai nesses bretinhos ai e tal, fica a samba igual o cegonha, faz muito barulho ainda mais eu to suspensou levantado, suspensou, ficou batendo igual aqui deu quebra morre ta passando devagarzinho né galera, tem que conscientizar também né, ter a consciência ai teve uma vez eu tava passando aqui escuro, escuro mesmo, era, acho que faltava 10 para 5 o cara me passou um caçambeiro, me passou no toadão, cozinou pra mim e subiu a 1000 por hora vei oh, deu de pagazinho pra não acordar, entendeu, e o cara me passou igual um toadão e sumiu eu fiz Nobel, faz não cara, porque a gente querendo ou não, a gente tem que pôr lugar nas outras pessoas né então, a gente tem que ter a consciência assim hoje vou dar só essa viagem, só uma, vai parar a carreta, mas vou fazer o freio, vou fazer a elétrica, a redução eu vou misturar uma mangueirinha ali, com uma mangueirinha pneumática, ai eu tô até simples aqui olha que bonitinha, mas, coisa pequena né, coisa pior ai vai fazer os freio, vai conferir a folga do rolamento da carreta, pra roda parar, fica sambando e vai arrumando devagarote, subindo aqui, sei lá, tem uma boa subindo aqui, 1400 giros, no verdinho né é isso ai né galera, graças a Deus, Deus abençoou a semana, a semana foi boa deixa eu ver, essa semana acho que eu não estourei nem por ai nenhum pneu e aí